Fala galera, aqui é o DJ Saúl, show na voz aí, meu irmão, bora começar com o set de rock doido aí, hein, da quarentena, solta a primeira aí. Se você quiser eu vou te dar o amor desses de cinema, Saúl Lucho! Não bate com o calorinho, não me escuto lá ao longo do dia, se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Se a nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, aonde não haja quem possa, a nossa infelicidade, nos brindar a vida, meu bem, aonde o vento é brisa. Corona Berry! Banho de chuva, um banho de chuva! Esporte o baculho! Aguardem, televisão Volumes 6, os primos do mix de Macapá, com DJ Saulo Show e DJ Wesley. Só os cara doido joga a mão e dá de sal, só os cara doido joga a mão e dá de sal, 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 sal e dá de sal, sal. Esporte o baculho! Deixa eu te falar, eu sou do tipo que não dá pra decifrar, o meu balão subiu, não vai aterrissar, não vou parar, não vou parar. Super! Será que todo mundo quer um pedacinho, é que a menina faz gostosinho, não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar, se eu consigo terminar, então. É, eu aqui, na vida de seu ser, o que eu sempre quis, DJ DJ é o bravo, corra! É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair. Mas você deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair. Coronavari! Saulo Show! Mas em uma delas tem o show que você tava na cama, tem o DJ que tá com essa voz falando que me ama, eu sou meu restito. Coronavari! É o melhor lugar pra tu esqueci tu aí, mulher! É o melhor lugar pra tu esqueci tu aí, mulher! Quer esquecer sua vez, mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré, quer esquecer sua vez, mulher, vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Filo que eu cometo, tu vem cota em mim, bota Filo que eu cometo, tu vem cota em mim, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Uma sequência de tapa na cara, uma sequência de tapa na venda Bora, rapazinho! Os primos do mix de Macapá Sempre na humildade Pode apagar a luz, deixar tudo no escuridinho Pode apagar a luz, caralho Acega... Tira a camisa, tira a camisa Tira a camisa, eu vou te fumar o correio da rodada Tira a camisa, tira a camisa A ICMAT MT Esse é o DJ Paulinho Salga, fuma, salga, fuma Salga, fuma, salga, fuma, salga Fuma, salga, fuma, salga, fuma, salga Enquanto eu tô chapanã Se você fica cansada, você desce para o topo SOU MUXO Fica uma vez, fica de novo Os primos do Mix Lá vai fogo, rogo, rogo Aí vem a PMT, esse é o DJ Paulinho Se você fica cansada, você desce para um pouco, para um pouco Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo, fica de novo Fica uma vez, fica uma vez, fica de novo Ela tá louco, o DJ quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Ela tá louco, o DJ quer manter o corpo quente Senta C tables Vocês são os primos do Mix de Makapa Bota pressão nessa galera Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Eu só quero hard 14, eu só quero hard 14 A Xó Eretra é capitadinha Tu vai me, vai, me, vai, me, vai, me, vai, me, vai, me, vai, me, sei par hoje Bagulho doido, bagulho doido A BJ TMT, esse é o DJ Paulinho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex-era tu Se tu fosse mil grau, não era ex-era tu Para pra cima, DJ Saulo Show e DJ Wesley Coronavirus! Saulo Show Saulo Show Saulo Show Saulo Show Vem viver comigo Seu sono é o meu amigo É, DJ, é! Aguardem! Cidizão Volumes 6 Os primos do mix de Macapá Com DJ Saulo Show e DJ Wesley Os primos do mix Cidizão Volumes 6 Cidizão Volumes 5 Cidizão Volumes 6 Agora quer mandar em mim Coitadinho, não passa de um coração Acho bom, respeita a mamãe aqui Olha ele, todo se achando tá me dando louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o louco Se quando eu não senti palma da mão eu acho é louco Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raiva Vixe, gada, sacanada, movimento Coronavari Vai, tchentando, eí, pulando, vai Vai, tchentando, eí, pulando, vai Vixe, gada, sacanada, movimento, vem pra cima Vai, tchentando, eí, pulando, vai Vai, 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 vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse puto no chão Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogar do chão DJ Henrique de feioz pegou a moto Deteu a puta na garupa DJ Wesley, meu irmão É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, marquinha ok Com Bracelho ok Saulo Show Saulo Show Saulo Show É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sobrancelho ok Marquinha ok Brota no bailão pro desespero do seu rei Brota no bailão pro desespero do seu rei Se ele te trombar, vai te arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Os primos do Mix Aviso ao Lopão, hoje a resenha é na casa Aviso ao Alex Corona Berry Aviso ao Inês Vai a peça privada Vai a peça privada Pra comemorar Eu levo as gatas Eu levo as gatas Eu levo as gatas E vamos embrasar Fazer fumaça Fazer fumaça Fazer fumaça Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno Dá dele um abraço Corona Berry Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão O chifre desse tamanho Nem passa no portão Finge que não sabe E nem tá me ligando Finge que não sabe E nem tá me ligando De que que eu tô falando? É do corno manso De que que eu tô falando? É do corno manso De que que eu tô falando? É do corno manso Terminou porque ela traiu Mas voltou depois Terminou porque ela traiu Corona Berry Depois Ela é safada E ele é boy Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro De quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vaco Rapo de quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vaco Rapo de quase eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vaco Rapo de quase eu uso Eu tô fazendo amor Você mesmo que eu já dei Que falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Vamos lá pro Jay Saunday Bota Tira e pui Puxa mais a terra do chaco Bota Tira e pui Puxa mais a terra do chaco Bota Tira e pui Puxa mais a terra do chaco Hoje eu só quero te dar Bota Tira e pui Puxa Tira e pui Puxa mais a terra do chaco Bota Tira e pui Puxa mais a terra do chaco Coronavari Coronavari São no show Saudades Do que a gente não Viver Eu só Queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só Por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impus De amor Por esse louco Amor Eu pago o preço Que for Mas se você Quiser o seu prazer Eu não quero nem saber Coronavari O que vai acontecer Esses são os primos do Mix Com DJ Saulo Show E DJ Wesley Meu irmão Saulo Show Saulo Show Só queria beijar na boca Coronavari Vida louca E beberberás Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia Banda AR-15 Disparado sucesso AR-15 Esses são os primos do Mix de Macabá Tu sabe que é nóis Fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei em seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei A quem se faz A quem se paga E em breve Eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar Me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebancar Lincei Os primos do mix De Macapá Tô fiquem Sal no show E o Wesley pra cima Engravidar A culpa é sua Não é minha Foi você Quem jogou na pepeca Vou falar a verdade Vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel Comeu a minha tcheca O Gabriel do Boel Teu trai, teu traci, sai mulher witness vai e vem corona berry Courtney recorde witness vai e vem In my mind, in my head this is where we all came from The dreams we have of this shit This is why we react In my mind, in my head this is where we all came from The dreams we have of this shit Aguardei, civilzão volume 6 Os primos do mix de Macapá Com DJ Saulo Show e DJ Wesley Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Vai ser despendo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira a minha roupa Essa menina tá de muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz DJ Moran que tá tocando Nogueira, safada e simpática Deixa eu recargo com gostoso, quero Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais uma filha E virou o cotô e sem pilha Pra que eu fui maltratar a menina? E a gente maior quer vir cria Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo Vai, a bola pro pai, marominha vai Descendo, descendo Eu tô gostando de uma prostituta Corona Berry Só o luxo! Sou luxo! Eu tô gostando de uma prostituta Ai que gata Ai que puta Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou que plantinha é essa, meu amor? Ela terminou comigo pra não deixar empreender Eu disse, fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu DJ Lohan que tá tocando É vulgar na dona de casa Vou achar da foto, quero pra surrada Que hoje é dia de balada Começa a vontade graça, então É vulgar na dona de casa Que hoje é... Solo Show! Solo Show! É vulgar na dona de casa Vado com a novidade nova Esse é muito fácil Esse é o passinho mais fácil que eu inventei DJ Lohan que tá tocando Deixa de caô, o negócio é mandar pra sim Esses são os primos do mix de Macapá Com PJs, Saulo Show e Wesley Passiva São os quatro caras que a mentira se amarra São os quatro caras que a mentira se amarra Jogador, empresário, artista Saulo Show! E o dono da quebrana Esse é o DJ Paulinho E o dono da quebrana Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida Deixa ela vir com o DJ Alô de Geneta MP Pra poder dar a xereca 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 Vários vim era bilhão e voltaram a dez milhão Vários vim era bilhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra parar Ela só dá pra parar Ela só dá pra parar Não quero ficar em casa Pega, pega, pô Não quero ficar em casa Pega, pega, pô Não quero mais Pega mais em casa Não quero mais Pega mais em casa Não quero mais Corona virus Para não correr Tem que respeitar Para pra cima DJ Saulo Show E DJ Wesley Riturraque Eu sou tipo Riturraque Eu sou tipo Riturraque Eu sou tipo Riturraque Vaco, vacu, 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 vacu Falaramente Falaramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder portim Falaramente Fiz cara de carente Envolvida com a droga Começou a seduzir Falarmente Falarmente Bota, d Ca2, d Ca4, tu vom Covidtani mi bota Guda, bota, 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 bota dollars do bote-a-O Toma skif pra caralho e quer sentar na minha pirórdia toma skif pra caralho e quer sentar na minha pirórdia Cansava todo dia, tu se fudeu agora tu tá depressiva E quer ser minha amiga, e quer ser minha amiga Vai tomar no seu cu, pina 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 bucetinha Vai tomar no seu cu, pina bucetinha Vai tomar no seu cu, pina bucetinha Te faço o que? Volte pra mim, volte pra mim Eu faço os olhos minha mente desenha você A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem DJ Lohan que tá tocando Vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem, oprimem, oprimem Vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor Aguardem, Cibizão, volume 6 Os primos do Mix de Macapá Com DJ Saulo Show e DJ Wesley Obrigado, meu Deus